E o informativo quadrangular começa agora. Hoje nós vamos falar um pouco de beleza, de estética, mas também incluindo isso numa vida equilibrada. Nós vamos falar com a Luciana Bertolini. Luciana, conta um pouquinho da sua carreira para a gente. Tudo bom? Eu sou modelo desde os 18 anos, já participei de concurso de Miss, já fui Miss Belo Horizonte em 2008, Miss Ouro Preto em 2009, e já trabalhei como modelo também, já viajei para a Turquia, morei dois meses fora. Então eu tive uma experiência bacana nesse meio. É um meio que a gente sabe que é um pouco complicado, é difícil de lidar, a gente tem que ter uma cabeça muito boa, mas assim, eu consigo o equilíbrio. E eu gosto do que eu faço, apesar de ser uma carreira que não é uma carreira tão grande, mas eu gosto do que eu faço. Eu concilio com os estudos também, que é o estudo de jornalismo. E é isso. Bom, a gente sabe que o mercado da moda e principalmente o mercado da beleza é extremamente competitivo. A Luciana morou na Turquia, uma cultura muito diferente. Como é que foi, Luciana, conciliar um país de leis tão rígidas, ser modelo na Turquia? Olha, para mim foi uma experiência maravilhosa, porque é uma cultura completamente diferente, como você falou. E eu cheguei lá, confesso que eu tive um pouco de medo, fiquei um pouco receosa, porque além de ser uma cultura diferente, eles possuem uma religião. A religião dominante é a religião muçulmana, que se opõe ao cristianismo. Então eu tive medo, receio de me acostumar, de me adaptar. Mas eu gostei muito do país, demorei um pouco para me adaptar aos costumes, à cultura. Lá eles têm o costume de fazer uma reza cinco vezes por dia, que a cidade toda para. Então eu estranhei muito e nos primeiros dias eu fiquei meio triste, não conseguia falar. Um pouquinho deslocada. É, meio deslocada mesmo. Mas, Luciana, desde que haja o respeito a toda religião, a gente não tem problema. Claro, com certeza. O meu receio era de como eles lidam com isso, porque eu ouvi muitas pessoas falando que eles não gostavam de cristãos, mas eu vi que não tem nada disso. Eles também respeitam, eu também com certeza respeitei. E assim, foi uma experiência muito legal. Eu conheci outras modelos brasileiras, tive a oportunidade de falar de Deus também. Então foi muito bacana. Bom, a gente sabe que neste mercado a competitividade é muito grande. Então por isso exige-se um padrão, um estereótipo, que as modelos e as profissionais da beleza, no caso MIS e tal, tem que seguir toda uma regra. E muitas vezes estas regras impostas pelo próprio modelo, próprio profissional, acabam sendo rígidas demais. Como é que é conciliar isso, onde você encontra o seu equilíbrio? Eu tento, eu busco o equilíbrio também nisso, porque na verdade muitas pessoas seguem isso muito rígido, e eu acho que isso é uma forma de escravidão. A gente não pode ser escravo do corpo. Eu procuro ter uma alimentação equilibrada, cuidar, ir na academia, mas eu acho que tudo que a gente leva para um extremo não é legal. Então eu cuido sim, mas se for prejudicar a minha saúde, eu paro por aí, com certeza. Então você tem um limite, né Luciana? Agora, a conciliação da sua fé, aonde que Deus se encaixa nesta sua carreira, neste seu trabalho, e futuramente você se tornará uma profissional da área de comunicação, que é o jornalismo? Olha, eu acho assim, tudo, tudo que eu faço, eu tenho para mim, que eu tenho que agradecer o nome de Deus, né? Eu não posso envergonhar e desagradar Ele com nada. Não é nem questão de ser religiosa, não, é questão de querer ter compromisso com Deus. Então eu levo Deus no meu trabalho sim, tenho amigas que não são cristãs, respeito, procuro ter uma convivência com elas. E quem sabe influenciá-las de forma positiva, claro. E eu quero levar isso também para o jornalismo, nos concursos que eu vou participar, né? Eu sempre tenho oportunidade de conhecer muitas pessoas, e eu acredito que Deus precisa de pessoas em todos os meios, né? Que a gente tem que iluminar o lugar que a gente está. Então com a sua beleza diferente, que é uma beleza diferente da mulher brasileira em si, você está usando, claro, esses preceitos, esse aprendizado, esse conhecimento bíblico, para também tornar melhor outras vidas e levar equilíbrio também. Com certeza, eu acho que isso é imprescindível, isso é muito importante. Eu poder contribuir com aquilo que eu sei fazer, com o meu trabalho, né? Eu acho que a beleza também é uma porta de entrada para você estar podendo levar a palavra de Deus. Você acredita que, como que foi que Deus tocou a sua vida? Como é que Deus tocou a Luciana, mudou a Luciana, e a Luciana voltada a um mercado completamente diferente do que são? Porque as coisas de Deus são belas, e nós aprendemos a não fazer acepção de pessoas. Então para nós, quem tem Deus, são pessoas naturalmente, pessoas bonitas. E você trabalha com o conceito, o quesito beleza, como que é conciliar tudo isso, como Deus te alcançou? Deus me alcançou, na verdade, Ele alcançou primeiro meu pai, né? Ele entrou na minha casa através da conversão do meu pai, né? E nós éramos espíritas, e meu pai teve uma experiência com Deus, ele foi transformado, e através da mudança dele, que eu fui sendo tocado, o Espírito Santo foi me convencendo. Eu entreguei minha vida a Deus, e foi assim, bendito dia, né? Eu falo que foi um dia, assim, muito importante para mim, foi um marco para mim, porque minha vida mudou, e eu sou muito grata a Deus, porque hoje eu não tenho, eu falo que eu não tenho uma religião. Eu passei a ter um estilo de vida, e onde eu for, eu quero levar esse estilo de vida, eu quero mostrar para as pessoas essa forma de viver. Bacana, Luciana, muito obrigado, é o programa aí, Quadrangular, uma igreja em ação. A Luciana, ela é membro da igreja, da primeira igreja do Evangelho Quadrangular, pastor Joaquim Cantagalho. Um forte abraço aí, a toda esta igreja maravilhosa, que é a igreja quadrangular, que está por todo o Brasil. Música 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 Legenda Adriana Zanotto